E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Técnico Hoje eu vou formatar aqui esse computador HP Que é aquele HP Mini, né? Da compra Esse aqui é um pavilão HP Pode ver aqui O modelo dele Vou ver aqui, é um S5230BR Então eu vou aproveitar aqui o Windows 7 original que ele vem E vou fazer um recover dele Geralmente eu falo, quando for formatar você tem a opção de fazer recover Que a maioria desses computadores que vem com incenso original Quer dizer, praticamente todos Antigamente vinha com um CD ou DVD do Windows Agora ele vem internamente na memória Então geralmente tem uma tecla de recover Vou ligar ele Você pode ver aqui, vai aparecer a imagem Vou ter Ali fala qual que é Eu apertei F9 Deu o diagnóstico Aqui é o modelo dele, para vocês verem Isso aqui é a potência Vou tentar de novo Ele aparece aqui na tela As opções de boot Então vamos ver Naquela tela se você apertar pause Ele para Nela E end Ele continua Geralmente aqui no teclado tem o pause E o end Mas eu vou apertar ESC Que o menu de lá é ESC Ele vai dar uns menus ali Vamos ver aqui rapidinho Só para vocês verem Apertei ESC Deixa eu dar uma olhada aqui Bom galera É F11 F11 é a recuperação Bom Pode ver aí Que ele vai carregar os arquivos Da segmento a recuperação Aí galera Como vocês podem ver aí Ele entra no sistema de recuperação Aqui da Microsoft Do da HP Então os computadores da HP Tem Aqui tem as opções Aqui Eu vou colocar aqui Restauração do sistema Microsoft Bom Para usar a restauração da Microsoft Precisa sair do gerenciador de recuperação Para iniciar Clic em Seguinte Então vamos restaurar aqui Deixar o Windows de fábrica Aqui ele está dando aqui As atualizações Então Não é isso não Vamos Entrar na outra opção aqui Para ver F11 Deixei passar Vamos iniciar de novo F11 Bom Voltei aqui de novo A página Vamos pôr aqui Recuperação do sistema Essa opção aqui Recuperação Aqui tem a opção aqui De fazer o backup Dos arquivos Primeiramente E tem recuperar Sem fazer backup Então não quer salvar nada Vou recuperar Sem backup Todos os dispositivos Deve ser desconectado do PC Esse é o teclado mouse Então ok Agora ele vai ficar Um bom tempo aqui Fazendo a restauração E deixando o Windows Original de fábrica Assim do jeito que ele veio Quando ele estava novo Então vamos aguardar Um pouco aí galera E eu volto Quando estiver adiantado Bom Aí ele concluiu A instalação Agora vai para outra parte Das configurações Vamos reiniciar Ali já está iniciando o Windows Para as próximas etapas Deve ser agora Nome de usuário As configurações mais simples Que sorte Lembrando galera Que ainda tem que dar uma limpada nele Está bem sujinho aqui Nunca deve ter sido limpado Está aqui Um computadorzinho bem compacto Bem bonito Próximas etapas Aqui são Configuração de teclado O nome do computador Coloca o nome MP não HP Senha não vou colocar Aceito os termos A versão é um Windows 7 Home Premium Que é uma versão boa Data Agora ele está finalizado Bom Aqui já vai Iniciar Agora Eu pulo isso aqui Não quero registrar Não participo De nenhum programa Da HP Nem atualizar Por enquanto Eu posso atualizar ele Porque o Windows é original Não vai ter problema Eu não vou ativar o Norton Porque o Norton Não utiliza Até que Acho que até morreu Já Apesar que está aí Até hoje Mas O ativismo Que era muito famoso E ficou Parado um tempo Vencido Por ser muito pesado Bom Aqui Concluiu Vou concluir Concluir Pronto O chato O chato O chato desses Programas Esses Windows Original Que vem com Esses pacotes Da HP Pacote da Dell Da Acer Lenovo Vem um monte De programa Da Samsung Também Um monte de coisa Assim Que não serve pra nada Os programas Pra ficar lá Te enchendo o saco Pra você usar eles Aí está finalizando Já Nossa Mas esse celular Hoje está ruim De focar Prontinho Iniciou Os programas Aqui da HP Padrão De fábrica Estão todos Aqui Os drivers Deve estar Tudo aqui Também Drive de vídeo Drive de som Descontrolador Tem até Uma placa De captura Com TV digital Depois eu vou testar Ela Então galera Acabei de formatar Ele E Depois eu vou fazer Um teste Dele Também Quem sabe Vou dar um jogo Aqui pra ver Como é que é Então galera Se você gostou Do vídeo Dá um joinha Se não é inscrito No canal Se inscreva Se quiser Clique no sininho Pra receber notificações E brevemente Terá mais vídeos Falou Um abraço A todos Obrigado Pela visita Tchau